salve gamers e o gui shooter dessa vez vou mostrar as localizações dos projetos dourados das cinco peças do bugre que são de níveis 6 tanque cheio vamos aproveitar para poder pegar mais combustíveis aqui por eu ter usado os que eu tenho e ter reabastecido o meu carango galera o primeiro projeto dourado que vou pegá-lo ele fica aqui perto e já já o dispositivo vai emitir o som da localização da caixa onde está o dispositivo já está emitindo som o primeiro projeto dourado ele está dentro de um desses dois vagões de trem quero me camuflar vai aparecer logo a opção para me camuflar isso o primeiro projeto dourado galera ele está dentro desse vagão de trem dentro dessa caixa militar lembrando galera que vocês precisam pegar o cartão militar com o npc jazir durante o progresso da história dessa dlc ter fallen sem vocês terem pego esse cartão militar vocês não conseguirão abrir essa e as demais caixas com esses projetos dourados beleza após vocês terem pego o cartão militar é só vocês interagirem duas vezes com essa caixa na primeira vez que vocês interagirem o cartão será inserido e logo em seguida ele será ejetado e agora a segunda interação é só vocês abrirem a tampa da caixa feito aqui está o primeiro projeto dourado projeto freios militares experimentais e nessas caixas galera sempre vai ter uma arma de fogo de nível cinza que nessa que tem esse riff e também um incremento para as armas corpo a corpo que é o incremento rei agora mostrar no mapa a localização localização desse primeiro projeto dourado que eu acabei de pegá-lo ele fica bem aqui e ao vir aqui na aba projetos aqui está o primeiro projeto dourado freios militares experimentais vou dar no pé já passou efeito da camuflagem bora para a segunda localização do segundo projeto dourado galera pega em carona do meu caramba e vamos que vamos é só vocês seguirem essa linha férrea essa barra de vitalidade vermelha no centro superior da tela galera é um zumbi gigante que irei matá-lo em outro vídeo só vocês continuarem seguindo essa linha de trem e quando vocês chegarem aqui nessa fonte é só vocês passarem por essa rampa e agora é só vocês passarem pelos vagões e também por essa área segura e aqui na frente opa fiquei aqui agachado entre o meu caramba e esse vagão de trem quando eu saí de dentro dele e o segundo projeto dourado está dentro desse outro vagão aqui está a caixa militar com esse outro projeto galera veja o que irá acontecer caso vocês interajam com essas caixas militares sem vocês terem pego o cartão militar o personagem vai tentar abrir a tampa da caixa mas sem sucesso porque a tampa está com travas e é necessário usar o cartão militar para destravar a tampa agora sim feito as travas galera estão na beirada da caixa como vocês podem ver na verdade é uma trava só são duas uma ali em cima e outra aqui embaixo não tinha olhado para baixo e aqui está o segundo projeto dourado projeto suspensão militar experimental mais uma arma de fogo de nível cinza e mais um incremento rei agora vou mostrar no mapa a localização desse segundo projeto dourado ele fica bem aqui mostro duas vezes duas vezes galera para vocês se localizarem melhor voltando aqui na aba projetos e aqui está o segundo projeto dourado suspensão militar experimental bora para a terceira localização do terceiro projeto dourado vou por esse caminho aqui da direita e aqui na frente tem um grupo grande de zumbis e eu quero atropelá-los para poder subir para o próximo nível de motorista ah suicida não subi de nível bem viral para vocês irem até a terceira localização galera do terceiro projeto dourado é só vocês virem virem por essa rodovia aqui ignorei aqui os sobrevetes também para poder me salvá-los agora sem subir de nível vou me camuflar para poder usar esse ponto de nível de motorista que eu recebi e poder liberar mais uma habilidade vou liberar nitro 2 pronto e aqui galera vocês poderão vir por aqui por cima por essa ponte ou vocês poderão ir por baixo fica a critério de vocês eu prefiro vir por aqui por cima porque já vou sair pertinho praticamente do lado da localização do terceiro projeto dourado aqui é só acelerar passamos por essa rampa aqui passamos também por essa área segura e uso o nitro para poder passar por esse outro buraco na verdade não é um buraco é a ponte que está quebrada nesse terceiro projeto dourado galera a gente está dentro de um desses caminhões militares vou me camuflar de novo vai cadê a opção para poder me camuflar isso eu acho que está dentro desse caminhão aqui desse caminhão militar eu me camuflei para que esses zumbis aqui militares não me atrapalhem ali está ali a caixa aqui está ela aqui está o terceiro projeto dourado projeto peça de tração experimental militar mais uma arma de fogo uma outra não uma outra não é uma outra calibre 12 é a segunda é isso mesmo na segunda caixa tinha aparecido uma calibre 12 agora eu celebrei mas o incremento rei agora eu vou mostrar no mapa a localização desse terceiro projeto dourado ele fica bem aqui dentro desse caminhão militar e agora voltando aqui na aba projetos e aqui está ele terceiro projeto dourado que eu acabei de pegá-lo peça de tração experimental militar bora para a quarta localização do quarto projeto dourado continue galera pegando carona com o meu do meu carango melhor dizendo o fugitivo escapou até parece que eu ia até ele ai capsulado quase te atropelei que bom que eu não atropelei ele se não subindo de gás nas costas dele ia explodir passei com um suicida ali ah cuspidou toma o carrinho toma ah o suicida aqui tchau suicida o terceiro projeto dourado dourado galera está aqui no meio desse mar no meio do mar nessa localização melhor dizendo galera no vídeo vamos ver um do airdrop passando por cima de mim maneiro mas solta o airdrop já soltou já soltou não soltou soltou lá para baixo como eu ia falando galera no vídeo que eu mostrei para vocês o equipamento o botão que com ele podemos nos teletransportar para várias localizações aqui nesse mapa zona rural eu tinha aparecido algumas vezes nessa localização e assim na primeira localização em uma delas eu tinha aparecido aqui o dispositivo estava emitindo esse som e eu tinha dito que era justamente a caixa de um dos projetos dourados de uma das peças do bugre e eu tinha falado que iria pegá-lo em outro vídeo que é justamente nesse vídeo e aqui está a caixa aqui está o quarto projeto dourado projeto motor militar experimental nessa outra caixa tem essa submetradora e mais um incremento rei agora vejam no mapa a localização desse quarto projeto dourado ele fica bem aqui ele fica em cima dessa pedra maior que ao redor dela tem essas outras pedras menores voltando de novo aqui na aba projetos e aqui está o quarto projeto dourado motor militar experimental galera sobre o vídeo que eu tinha dito ainda pouco que eu tinha aparecido nessa localidade por ter usado o equipamento o botão e tele meter tele me transport me teletransportado melhor dizendo nessa área aqui nessa localização eu apareci galera bem no ar e caí ali na frente no mar e estou mostrando para vocês para quem assistiu esse vídeo que eu falei vai saber exatamente onde fica essa localização estou olhando aqui também para o lado esquerdo e para o lado direito e para vocês se situarem melhor se localizarem melhor ainda galera entregas roubadas até parece que eu ia até elas galera quem quiser pegar o botão esse equipamento e não souber onde pega o projeto dele é só acessar a playlist da Elite The Fallen DLC dicas e assistirem o vídeo pegue o projeto o desvaril de Touga o botão beleza bora galera bora galera agora sim galera saiu para a quinta e última localização do quinto e último projeto projeto dourado queria falar falar rápido galera às vezes minha voz dá uma falhada tomem zumbirada eita acabei atropelando os cadáveres que fez meu carro tremer galera essa outra barra de vitalidade vermelha no centro superior da tela é de outro zumbi gigante eu também irei matá-lo em outro vídeo que no mesmo nesse mesmo outro vídeo eu vou até a caixa uma outra caixa que é ela que o dispositivo está emitindo esse mesmo som dentro dessa outra caixa tem dois itens exclusivos eu passei batido galera porque essa caixa que o dispositivo rastreou não é a mesma caixa militar que tem os projetos dourados fiquem ligados e ligadas no canal que ainda vai ter muitos vídeos bacanas dicas e até gameplays no pesadelo no dialite the fallen a suicida tem que aparecer na minha frente de novo ai tomo socorro irmãos vou te ajudar não cara pode se matar ai galera essa quinta localização do quinto projeto dourado ele fica mais distante sendo que eu já estou chegando perto dele ele fica aqui na frente entrando aquele túnel na frente lá o dispositivo já começou a emitir o som já rastreou a caixa dele dois suicidas que absurdo mais um vindo ali mais absurdo ainda toma ai explodiu slow motion tem camuflar pronto galera a quinta caixa com o quinto projeto dourado está dentro desse outro vagão de trem aqui está ela a caixa caixa militar deixa eu apagar pronto fica paradinho que já já eu irei usar seu sangue poder me camuflar aqui está o quinto o quinto e último projeto dourado projeto turbo militar experimental nessa outra caixa tem mais uma submetradora essa outra arma de fogo e também mais um incremento rei e camuflar de novo agora eu vou mostrar no mapa galera a localização desse quinto e último projeto dourado ele fica bem aqui volta pra lá isso fica bem na entrada desse túnel dentro desse vagão de trem voltando mais uma vez aqui na aba projetos vejam aqui está o quinto e último projeto dourado turbo militar experimental ah galera esqueci de mostrar e falar também em cima daquela cabana de caça ali na frente tem bem aquela caixa branca de arma daqui dá pra ver eu não vou lá arrombá-la para não perder tempo também eu não vou salvar esses outros sobreviventes se virem aí com o demuridor tadinhos né eles não tem nenhuma chance contra o demuridor o som tinha desaparecido do jogo quando atropelei as palhas tá né galera em uma das gameplays que eu estou jogando gameplays gameplays no pesadelo da história dessa DCT fallen eu tinha feito uma missão secundária que eu limpei essa área aqui liberei essa área segura aqui eu tinha matado um demuridor gigante e por não ter vindo aqui agora tem esses NPCs e dois deles irei interagir com eles porque um deles provavelmente irá agradecer de nada eu disse uai galera porque o diabo rolou com um NPC de costas tá né eu tava com medo que minha mãe e eu ficássemos na rua mas aí você apareceu seu crane e nos devolveu nossas casas de nada também o mal agradecido galera esse foi o vídeo que eu mostrei pra vocês as localizações dos cinco projetos dourados das cinco peças de nível seis do bugre vou encerrar agora e voltarei em breve com esse mesmo save game na continuação da gameplay no pesadelo da história dessa DLC ter fallen espero que vocês tenham gostado opa dei uma tremida na tela por eu estar andando devagar e ter subido aqui nesse altinho espero que vocês tenham gostado e curtido e que vocês possam pegar esses projetos e curtirem bastante esse mapa zona rural com essas peças de níveis seis que é o mais alto dessa DLC um grande abraço para todos vocês tamo junto e até lá